E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Bom, é o seguinte, ontem chegamos a incrível marca de um milhão de inscritos aqui no canal Sim, um milhão de inscritos, esse número é assustador E a sensação de chegar nesse número, apesar de que já era, eu já sabia que ia acontecer, sabe? A questão de números, só uma questão de tempo, mas é mágico, sabe? Eu entendo o quão especial isso é pra comunidade de YouTube e tudo Mas agora eu entendo realmente o quanto é especial pra pessoa que realmente tá alcançando É um dos momentos mais incríveis da minha vida E eu vou fazer um dia especial comemorativo do milhão Ainda não deu tempo de fazer, porque na verdade eu alcancei a marca uns 2, 3 meses antes Que eu realmente tava planejando Então vai ter um dia que os 4 vídeos serão especiais de um milhão, tá? Então serão 4 dias 100% focados no milhão Mas eu tenho mais um milhão de inscritos aí pra planejar, então eu tenho pressas Mas eu acredito que no próximo mês aí já deve sair Mas eu queria a princípio de tudo agradecer, mano, agradecer Eu só queria vir aqui para agradecer Ontem, né, eu tava tatuando Inclusive cada vez especial eu posso mostrar Ainda não tá pronta, falta mais uma sessão Mas ontem eu tava tatuando na hora que chegou E era incrível o quanto que as pessoas estavam comigo nesse momento, sabe? O quanto que vocês estavam tweetando e mandando mensagem O número de mensagens que eu recebi no celular O número de DM que eu recebi De vários amigos de outros países, mano De vocês inscritos E prints, imagens e pessoas comemorando E cara, a sensação é extremamente mágica, sabe? Tipo, eu acho muito foda O quanto que a internet Torna a gente próximos E isso não é uma conquista só minha Do meio do meu canal Mas é uma conquista nossa, sabe? Então eu fiquei muito feliz Eu entendi realmente a sensação que é chegar no milhão E eu espero que muitas outras pessoas possam sentir isso Porque realmente foi muito bom Uma infinidade de mensagens de parabéns Uma infinidade de pessoas felizes por mim E eu só tenho nesse momento a agradecer Esse vídeo aqui é pra marcar a entrada nesse milhão O canal continua E uma coisa muito legal que eu alcancei no canal hoje É que oficialmente eu não preciso nem me preocupar Com números de inscritos, de views, nada Hoje eu tenho que me preocupar em produzir o melhor conteúdo possível pra vocês É nisso que eu tô focado Em produzir o melhor conteúdo Pra que vocês sejam felizes, sabe? Eu queria agradecer por todos vocês que colocam eu na televisão da sala Pra todos vocês que me colocam no monitor Pra todos vocês que me levam no bolso, no celular Pros que assistem na aula, pros que assistem fora Pros que divulgam, pros que compartilham Pros que vestem realmente a camiseta da patifaria E única e exclusivamente por amor, sabe? Eu acho isso muito foda Sério, não tenho palavras, pessoal Então de verdade eu queria agradecer É um momento muito mágico na minha vida É engraçado porque eu lembro quando eu tinha tipo, sei lá 60 mil inscritos Eu olhava pro milhão e parecia um negócio Absurdo, sabe? Tipo, distante Eu falava, cara, eu nunca vou chegar aí Cá estamos nós, amigos A minha vida virou completamente 2015 foi o ano que eu realizei muitos sonhos Seja por E3, sabe? De ser convidado pra ir pra BlizzCon Foi uma coisa boa atrás da outra E agora, aqui em 2016 A gente tá entrando com um milhão de inscritos Um milhão de inscritos exatamente uma semana antes da final do Legend of Game em Brasil O canal, sabe? É a melhor fase da minha vida disparado E eu só tenho tudo isso graças a você, mano Você que assiste, você que deixa o seu like Eu sei que é só um discursinho piegas, né? Não é um especial do jeito que vocês realmente merecem Porque eu realmente tô preparando um negócio legal Até lá o canal continua normal Vai ter muito jogo, tem muito lançamento Tem muito conteúdo pra sair Bita notícia, eu comprei uns negócios legais Tem um monte de coisa pra sair Mas eu já tô planejando um dia inteiro de especial Então serão quatro vídeos Completamente diferentes do conteúdo aqui habitual do canal E vídeos que eu acredito que vão dar um ar muito bacana aqui pro canal Beleza, mano? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado Espero vocês numa próxima Numa próxima marca Agora dois milhões, três milhões, quatro milhões, cinco milhões, dez milhões O botão de diamante é isso que eu dou minha placa Youtube, eu quero minha placa É nóis, até a próxima Um beijo no popote Na nádega direita Aquela ali, ó Depiladinha, show Tá tatuado aqui Hashtag PTF um milhão É nóis, Patifaria Tamo junto Obrigado E tem promessa que eu fiz Que vai sair Posso garantir Bom, vai sair Fica tranquilo Tá no especial É nóis, Lano Um beijo Até a próxima Fui Tchau